Oi galera do meu canal, quem tá falando aqui sou eu, Roberto Rizzo E hoje eu vim falar sabe de quem? Do presidente dos Estados Unidos Esse cara tá sendo muito falado no mundo todo O mundo está amando o Donald Trump Aqui no Brasil, o pessoal já tão chamando ele de Trump não É de Trumpiqueiro A galera, ele não quer nem o imigrante lá nos Estados Unidos E agora, como é que os brasileiros vão ficar? Só o que tem nos Estados Unidos é brasileiro Brasileiro, brasileiro Você chega lá, é de onde? Qual a cidade? Do Ceará né cara, do Cearense, cabeça chata Olha a matéria que saiu Os brasileiros estão com medo do Trump Mas galera, o que tem de mineiro nos Estados Unidos Se o Trump botar os mineiros tudo de volta Principalmente a cidade de Valadares Rapaz, se o cara nasceu ali em Valadares O tio dele mora lá nos Estados Unidos O primo dele mora lá, o sobrinho dele mora lá O vizinho dele mora lá, a maioria mora lá nos Estados Unidos Os mineirinhos, vai mandar tudo de volta Lascou-se Minas Gerais Oh meu Deus, vamos voltar tudo de novo De volta pra minha terra Vai ser de volta pro meu país Olha outra matéria que saiu Trump quer construir muro e deportar 11 mil imigrantes Ele quer construir um muro na fronteira do México com os Estados Unidos Só que o Trump não é besta não Aquele homem é mau, é queixu do chavequeiro Ele quer construir um muro, mas ele não quer pagar pra fazer o muro O Trump é mau, é trampiqueira Trampiqueira, ele quer que o México pague o muro O presidente do México não vai pagar não Eu sou o presidente do México, eu não vou pagar o muro Se Trump quer, que faça E ele que pague Não é ele que quer o muro Ele que pague Eu não vou pagar Trump já disse que o presidente do México que vai pagar o muro São 3 mil quilômetros de muro, meu amigo 14 bilhões O Trump não quer tirar do bolso dele, né? Quer que pague o presidente do México O presidente do México não vai pagar não Mas o presidente do México tá certo Quer construir um muro, separar os dois países? Se quiser que pague o Trump Ora O Trump quer fazer o muro Mas nós brasileiros Pode fazer, Trump Nós somos acostumados a pular muro, meu amigo Pode botar até cerca elétrica Nós pula Nós acostumados a pular muro de presídio aí, ó 20 metros, 15 metros A galera pula o muro Ou se não, cava, ó Cava e passa por debaixo do muro, Trump Os brasileiros também são trumpiqueiros Trump Olha outra matéria que saiu, ó Trump proíbe cidadão de 7 países de entrar nos Estados Unidos Ele tá proibindo o pessoal do Iraque, da Líbia e de outros países, né? Pra que isso, Trump? Pra que isso? Os Estados Unidos pensam que é o quê, Trump? Tu pensa que os Estados Unidos é o céu pra tu tá proibindo? Olha, Trump Olha que a gente vai invadir os Estados Unidos Nós vamos pros Estados Unidos É, tá proibindo Esse cara é fogado, esse Trump Mas não tem jeito, não A galera vai Tá certo, Trump? Tá todo mundo ligado em você aí Olha essa entrevista que saiu do Trump aí Olha essa entrevista aí, ó Tira este hino Tá vacilando, pivete? Eu sou o presidente dos Estados Unidos Você que eu tô vendo Cabeça chata aí na plateia Você é brasileiro É cearense, é? Eu vou mandar você de volta para o Ceará Para o Brasil Não quero nenhum brasileiro E você, mineiro? Tá rindo? Fique calado Vou botar você de volta pra Minas... Vocês babões que tão me olhando Vou despedir todos vocês Eu tava falando do mineiro Mineiro, eu vou mandar vocês de volta pra Minas Gerais Todos vocês vão para o governador Valadadas Não quero nenhum brasileiro aqui Nos Estados Unidos Viu aí, galera? O que o Trump falou da gente aí, aí? Carrando, nós, dedurando Viu? Apontando pra gente o Trump Trump Quero... Ô, presidente dos Estados Unidos Vamos falar sério Donald Trump Pra que esse muro? Pra que isso, presidente? Precisa construir esse muro Pros outros não entrarem Deixa o pessoal entrar O pessoal vão entrar Vão sair ali pelo México Depois voltam pro país Pra que violência, Trump? Você já tá bancando muita violência O mundo precisa de paz, Trump Tem que ter paz Trump! Pra que a violência? Tem que ter paz, miserável Ah, pra que isso? Opa, gente Me descontrolei Mas, galera Você que gostou desse meu vídeo aí Dá um joinha Compartilha Ó, toca no sininho Porque toda semana Tem vídeo novo no meu canal Então não se esquece de se inscrever Compartilha entre os amigos de vocês Põe lá no Facebook Nas redes sociais Tá certo? Esse foi o vídeo dessa semana Um abraço a todos Trump! Paz e alegria Hashtag Paz e alegria Valeu, presidente dos Estados Unidos Volta, Barack Obama Barack Obama Volta